Olá, sexta-feira, dia 4 de outubro e o Estação Cultura está começando. E hoje nós vamos conversar com o artista visual, arquiteto e curador Fábio André Heinheimer, que abre a exposição no sábado na AZ Galeria. Também vamos falar sobre o espetáculo A Comédia dos Amantes, que está em temporada neste mês no Teatro Bruno Kiefer. E quem faz o som aqui no estúdio da TVE é o Sandro Cartier. E amanhã na AZ Galeria abre a exposição do artista visual, arquiteto e curador Fábio André Heinheimer, chamada Portfólio. A mostra vai revisitar a trajetória do artista. É com ele que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo. Parabéns aí por essa trajetória muito profícua e plural. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Me sinto lisonjado poder celebrar esse momento, estando aqui com esse público tão seleto que acompanha o trabalho de vocês. São 37 anos de trabalho, mas a exposição celebra toda essa trajetória, porém o que vai estar exposto é um período que você considera mais significativo, até porque também tem uma limitação física, a gente não consegue abarcar toda a sua trajetória num único momento. Olha, como é que funciona? A minha trajetória, eu fui o primeiro ser artista visual, trabalhei nisso, investiguei e depois eu cursei a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu tenho elementos da arquitetura e de vivências até da questão tridimensional, que a partir de 2012 eu comecei a inserir no meu trabalho. Então, eu estudei um pouco de design, produção de objeto a partir da metodologia de design para produto. E isso eu desenvolvi elementos, objetos hoje, tridimensionais, em acrílico, por exemplo, e que se eu não fosse essa contaminação a partir da vivência na arquitetura, talvez eu não teria chegado a esse resultado. O uso da tecnologia de uma maneira artística e não necessariamente funcional, como se espera de um objeto do cotidiano, foi esse o ponto de partida, interagir com diferentes formas do conhecimento aplicado ao processo criativo. Nós estamos vendo aí algumas imagens das obras e a exposição abarca, então, diferentes linguagens, materiais. Conta para a gente quais são elas, que linguagens são essas. Assim, eu gosto muito de trabalhar em séries. Eu trabalho com desenhos, por exemplo, eu tenho séries distintas e que tem uma linha condutória que identifica uma continuidade do processo, à medida que eu vou desenvolvendo. E também, além do desenho, eu trabalhei com a pesquisa a partir do exercício pictórico, em que eu pintava um quadro e ia fotografando à medida que eu fazia alterações. Esse quadro, essa pintura não existe, mas o registro da transformação existe. Isso eu apliquei, imprimi em tecido para decoração. São obras de dois metros por um metro e trinta e cinco de largura. E também os objetos, a partir do exercício tridimensional da aplicabilidade, do processo de metodologia, as regras do Gestalt da década de 60, na produção de um objeto de arte que não tenha necessariamente a função como primeiro objetivo, primeiro resultado. Você tem experienciado também a questão da iluminação, da luz, como é que isso se agrega aí à tonalidade? Me interessa. No sentido de... Eu acredito na transversalidade do conhecimento, na produção artística. Então, eu não vejo como um limitador, eu vejo muito mais como uma potente ferramenta de trazer áreas um pouco mais próximas, dialogar, interagir, e tentar haver alguma relação com o processo de criação de alguma obra, de alguma... Que normalmente eu trabalho em série, que é o que mais me interessa, para ter alguns parâmetros limitadores. Porque, senão, como todo processo criativo, ele tem um princípio, mas não existe um fim. O fim é a gente que determina para, simbolicamente, dizer que aquilo chegou ao seu ápice, enfim. Mas a transversalidade do conhecimento é algo que realmente me interessa neste momento. A série mais recente é Naves Poéticas, é isso? Sim, foi essa série com elementos do corte... O corte a laser aplicado a estruturas de acrílico. A gente chegou a ver algumas ali nas imagens. São chapas de acrílico. Então, eles são tridimensionais. Elas são autoportais. Então, assim, como esse tipo de material, normalmente a gente não tem como fazer testes antes, a gente tem que acertar. Então, existe uma certa tensão na produção, até de custos envolvendo, enfim. E foi interessante. O resultado, particularmente, eu acho que cheguei a algum... De uma maneira satisfatória, corresponde ao que eu esperava. E a curadoria é do Paulo Almaral, não é? A curadoria é do... Que luxo, não é? É luxuosa a curadoria. O Paulo é muito elegante, o Paulo é um gentleman, e sempre olhou o meu trabalho com muito carinho, com muito respeito, e não só comigo, não. Eu presenciei ele, artistas consagrados ou não, ele tem essa aproximação muito respeitosa. E o Paulo tem uma grande vivência de arte, não só como curador, mas também como artista visual, há mais de 50 anos de carreira. Foram duas pessoas muito importantes na minha carreira, uma delas é o Paulo Almaral e a Ana Zavadil, que foram pessoas que acreditaram no meu trabalho como artista e como curador. Que, num primeiro momento, a gente tem... Eu, particularmente, exercito uma certa autocrítica, que eu acho que é bom a gente manter um distanciamento, porque a gente achar que a gente é muito bom é complicado. A realidade pode não concordar com isso. E essas pessoas valorizaram. E eu estou... Por isso, esse momento de celebração, a gente pegou um fragmento ali, de 12 anos, que foi quando eu comecei a interagir com outras possibilidades do fazer artístico. E eu acho meio essa possibilidade, a liberdade de ação, como eu disse, com outras formas de ver a produção de arte pessoal, é claro, me pareceu enriquecedora. Eu acho que a investigação existe sempre aquela... A gente parte de uma insegurança, imagino que seja comum a todos, e que, à medida que o tempo vai, a gente vai desenvolvendo aquilo, aquilo a gente vai absorvendo, transformando e chegando a algum lugar. Eu acredito na persistência como caminho para tudo na vida. Fábio Heinheimer, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, a partir de amanhã, até 5 de novembro, na AZ Galeria, que fica na Rua Casemiro de Abreu, número 1412. A exposição Portfólio. Quem quiser saber mais, então, sobre o trabalho do Fábio, é só seguir ali o Instagram, arroba Fábio, underline Heinheimer. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado, Fábio André. Muito obrigada. E agora vamos para a primeira apresentação musical do programa. Hoje, quem está aqui é o Sandro Cartier, que volta a Porto Alegre para uma nova apresentação amanhã no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. É o show Tudo ao Seu Tempo. Assunto para daqui a pouco. Vamos de música agora. Uma coisa é amar uma mulher Outra é oferecer rosas amarelas O sol se esconde entre as pétalas E a paixão não se revela O ponteiro de Tuas pernas são relógios da minha vida Nas sombras de cada segundo Há sempre paixões escondidas Pra ver se vinhas vindo Me acomodei no telhado Quebrei as telhas da alma E não te senti ao meu lado E instalei na minha janela Duas bonetas estelares Te procurei pelos montes Revirei os sete mares O amor é como o vento Sobre as roupas nos varais Intruso, sempre intruso O amor quer sempre mais O amor é como o vento Sobre as roupas nos varais Uma coisa é amar uma mulher Outra é oferecer rosas amarelas Bacana, daqui a pouco tem mais música Aqui no Estação Cultura E seguimos falando então de artes cênicas Nas próximas duas semanas Nas terças e quartas O espetáculo A Comédia dos Amantes Vai estar no palco do Teatro Bruno Kiefer Na Casa de Cultura Mário Quintana E quem está aqui para nos contar mais Sobre essa montagem São os atores Ana Paula Schneider E Leonardo Barisson Sejam muito bem-vindos Tudo bem? Obrigada Sempre ótimo estar aqui Divulgando o espetáculo Nessa temporada que faz parte Da Mostra de Comédia É isso? Mostra de Comédia Isso A gente foi contemplado No edital do Banrisul Que é o Reconstruir a Cultura Então essa Mostra de Comédia Vai ser durante todo o mês de outubro A partir da semana que vem Todas as terças e quartas Nas duas primeiras terças e quartas A gente com a Comédia dos Amantes E nas outras duas Por que casamos? Com o Rogério Beretta E a Suzy Martinez Você já tem muita trajetória Com esse espetáculo E o público segue abastecendo E realimentando essa relação Porque o teatro é sempre muito vivo Quem faz teatro Sempre refere Essa questão do presencial E que a gente sofreu tanto na pandemia Mas que de novo estamos podendo Viver essa relação com os atores Com aquela coisa viva do palco A Comédia, na verdade Estreou agora em maio Eu e o Léo A gente trabalha mais de dez anos juntos No baileiro Mas a Comédia Estreou no Teatro São Pedro Uma semana antes das enchentes E que foi um período também Que a gente passou aqui Muito difícil E que ainda está difícil A gente tenta seguir a vida Tenta continuar Mas ainda a gente sabe Que no entorno Tem muitas dificuldades E a gente tinha Temporada marcada Para o próximo mês Então tudo foi cancelado A gente ficou Acho que todo mundo parou Um pouco a sua vida Para ajudar E agora Com esse edital Com essa ideia do Barri Sul Que é muito legal Reconstruir É também para a gente Reavivar essa chama Da arte aqui em Porto Alegre Ainda mais com Comédia Que eu acho que É uma coisa que salva Eu acho que a gente precisa de arte A gente precisa rir Sorrir Dar gargalhadas E eu acho que Essa é a parte Que a gente está fazendo agora Nesse momento Trazer E temos vários descontos Está acessível Se quiser também Fala com a gente A gente sempre dá um jeitinho O importante é que as pessoas Estejam no palco No palco não A gente esteja no palco E que as pessoas vão assistir A gente para rir Essa narrativa Que começa lá na guerra Na guerra Perdão Na Grécia antiga E vem até os dias atuais Que momentos são esses Assim né Que vocês passam Trazendo essa guerra dos sexos Digamos assim Então O espetáculo São dois atores em cena Que estão ensaiando E eles tem o conflito deles ali Sabe E E aí As peças que eles estão ensaiando As esquetes Tem a greve do sexo Que é de Aristófanes Que é de 500 anos de Cristo Muito tempo né Ou seja Um texto de mais de 2 mil anos A gente faz também Uma releitura Da Mediara Domada Romeu e Julieta E a outra O pedido de casamento De Anton Tcheco É Então a gente transita Por esses vários universos E todas são cenas De casais Romeu e Julieta A cena do balcão Onde está a Romeu E então Passa por esse lugar Dos casais Dos relacionamentos E contextos muito antigos Onde a gente consegue ver também Um pouco dessa estrutura Do machismo Então a gente dá Umas alfinetadas nisso também Para rever E em cena No palco Eu e o Léo Como atores Também eles Personagens Que a gente deixou Os nossos nomes É como se eles tivessem Já tido uma relação Então ele está O tempo inteiro Tentando reconquistar ela Então a peça Se passa toda Muito em cima Dos relacionamentos Do amor Das intrigas De todos De todas as coisas Que nos rodeiam Assim né Nesse universo E com certeza Essa sintonia E intimidade Profissional que você já tem Como vocês bem lembraram Balê na curva Acho que é o espetáculo Que vocês mais tempo Atuaram juntos Não sei se houve algum outro Que vocês também Tiveram tanto tempo Em cartaz Mas isso Garante também em cena Todo esse bom desempenho No baile a gente está juntos Em cena Há quantos anos? Eu estou há 11 anos Tu já estava E o Barisson me indicou No teatro novo Que era o teatro Do Ronald Tihard Que era um diretor De espetáculos infantis Aqui em Porto Alegre Que infelizmente Já nos deixou Mas que tem a sua obra aí Tendo continuidade Nossa tem a Karen Tihard A filha dele Continua com os espetáculos Lá no Museu do Trabalho Espetáculos infantis Todo final de semana E o Léo me indicou Para lá Então a gente começou A trabalhar juntos Lá no teatro infantil Depois teatro adulto E agora uma comédia juntos Só nós Legal E é uma curiosidade Que a primeira montagem Da Comédia dos Amantes Também teve no elenco Dois atores Não é? Do Bailei É verdade A primeira montagem Era com o Bica E a Marcia do Canto E eles também são ex-baileis Nós não somos ex-baileis A gente é atual Espero que continuem Mas a nossa montagem É um pouco diferente Dessa que foi feita por eles Foi Acho que eles fizeram No primeiro Porto Verão Essa Comédia dos Amantes Mas a estrutura Do espetáculo deles Eram só as esquetes Não tinha esse conflito Dos atores Não tinha essa metalinguagem Não tinha essa metalinguagem Que é o que é importante Eu acho É legal que dá essa quebra Vem com esse lugar Para a gente também poder Ver o que a gente está fazendo Trazer para os tempos atuais O que era aquele diálogo lá Mas não é uma peça cabeçona É uma peça para sentar E se divertir E no meio ali Tu vai vendo Que tem algumas coisas Da atualidade Que não tem como negar E acho que você também vai Entender coisas ali Muito importantes A gente acompanha ali Algumas imagens E quando tu mencionar Achar porque a gente precisa Que o público esteja no palco E ainda te corrigir Não, a gente Mas o público está Eu acho que sempre no palco Porque tem essa relação Essa noção De se ver representado Então acho que esses casais Que vocês trazem Mesmo de textos tão antigos E ainda ao mesmo tempo contemporâneos Criam essa sensação também No público De contemporaneidade Com certeza E a gente precisa do público Senão o teatro não existe A gente na pandemia Até tentou fazer teatro pelo vídeo Mas a gente sabe que A emoção, a energia criada Num ambiente de teatro É algo assim impressionante Então é importante E a direção do Rogério Beretta Que é um mestre aí da comédia É, anos Trabalhando com homens de perto Muito tempo mesmo E é a primeira vez Que a gente está trabalhando com ele Primeira vez E primeira vez que ele dirige Pessoas que não são assim Tão próximas dele Ele está retornando a direção Então também está sendo muito bom Para ele Está sendo novo para todo mundo Eu estava um pouco distante De outras produções O Léo também A gente estava só com o baile Então agora a gente está Pegando a comédia Para se deliciar E fazendo a dobradinha Porque uma semana é com vocês E a outra com o Rogério E a outra com a Suzy Porque casamos com o Rogério e a Suzy Isso Sempre às 20 horas Terços e quartos No Bruno Kiefer Os ingressos dá para procurar no Tri RS Ou na bilheteria na hora Uma hora antes está aberta a bilheteria Já está disponível Para quem não garantiu antecipadamente Dá para tentar ali um pouquinho antes Já na chegada ao teatro Ali na Casa de Cultura Marquintana Já aproveita a casa também Que já está a plenos Muito bem recuperada Outro dia tive a oportunidade De ir ao cinema Ali a Cinemateca também Já está em condições de receber o público É um espaço importante aí Da nossa capital Só reforçando então A Comédia dos Amantes 8 e 9 é isso E aí 15 e 16 Por que casamos Não Ao contrário 8, 9, 15 e 16 A Comédia A Comédia E aí no 22, 23 29 e 30 Por que casamos Por que casamos Então é o mês da Comédia O mês da Comédia Isso aí Ingressosnutri.rs Como já lembrou Leonardo Barisson E mais informações sobre este espetáculo Que eles protagonizam No perfil do Instagram Está ali na tela É o arroba A Comédia dos Amantes Obrigada gente Mais uma vez Muito obrigada É um prazer Obrigado pelo espaço E uma dica para este sábado Uma exposição no Centro Histórico Cultural Santa Casa Celebra os 33 anos De um dos mais importantes grupos De teatro de bonecos Do Rio Grande do Sul A mostra propõe uma imersão No universo da companhia Gente Falante Com bonecos, fotografias E objetos cênicos Que contam a história do grupo Desde a sua fundação O público pode acompanhar de perto O processo de criação dos bonecos E dos cenários A exposição apresenta uma seleção de peças Que fizeram parte dos espetáculos Da companhia e de parceiros Apresentando a evolução técnica e artística Do grupo ao longo dos anos Na sua trajetória A companhia Gente Falante Percorreu todas as capitais brasileiras Além de se apresentar em países Do Mercosul e na Espanha Que bacana, hein? Bom, e agora a gente vai conversar Com o Sandro Cartier Ele apresenta o seu show Tudo a seu tempo Amanhã no Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Sandro, seja muito bem-vindo Aqui ao estação Para mim é um prazer enorme Tudo bem? Poder vir do interior do estado Lá de Santa Maria Centro de Odésia Coração do Rio Grande Poder vir mostrar um pouco Santa Maria da Boca do Monte Santa Maria da Boca do Monte Poder então vir mostrar esse trabalho É um trabalho autoral Canto-autor Que até coincidentemente Com as duas entrevistas anteriores Por isso tudo a seu tempo As coisas vão se conectando O Heiheimer, não é isso? Isso Falando dessa questão da arte E da tecnologia Eu sou um professor também Eu trabalho no curso de Música e Tecnologia Na Universidade Federal de Santa Maria E uma das coisas que eu busco sempre É que a tecnologia é como um caminho E eu estava vendo que ele também Estava falando sobre isso Achei muito interessante E depois a outra questão Do casal entrevistado É que eu também venho De um edital de ocupação Daqui E tive a felicidade De três editais Que foram feitos aqui em Porto Alegre E eu passei nos três E justamente no dia que eu lancei Essa primeira música que eu toquei anteriormente Que é uma parceria com o Luiz Coronel Que foi no dia primeiro de maio Foi onde parou tudo Então assim A música foi lançada E eu não fiz quase nada Porque eu muito feliz Pela primeira música Enquanto um cantautor Mas ao mesmo tempo triste Com toda a situação que estava acontecendo E ele comentou ali uma semana antes Também estavam para estrear Então as coisas Eu acho que agora as coisas começam a se reconectar E eu que trabalho como percussão Há mais de 30 anos Então E sempre como um side man Trabalhando Auxiliando E compondo Junto com os colegas músicos Percebo que o tempo É essencial Para que as coisas Vão seguindo o seu curso Então por isso o nome desse show Tudo a seu tempo Que surgiu no primeiro momento Como ao redor do meu umbigo Justamente no período da pandemia Então quando eu lancei essa música Era um momento que eu estava Completamente confinado Produzindo muito 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 Os amigos me mandando letras E letras E letras E eu compondo E arranjando E esse projeto na verdade Não era para mim cantar Eu fiz todos os arranjos Compus As melodias As harmonias Tudo Mas eram para companheiros cantarem Reconhecidos já no nosso cenário Principalmente o cenário gaúcho Mas em decorrência de toda aquela situação Não tinha como voltar As gravações Eu acabei de Ah, sabe uma coisa Já que Acho que o universo está me dizendo alguma coisa Eu vou cantar essas músicas E aí lancei então o primeiro momento Que é Ao redor do meu umbigo Justamente Porque o melhor espaço Que a gente tinha naquele momento Era o espaço do abraço E a gente não tinha isso Muitas pessoas não tiveram isso Eu inclusive Passei por isso na minha família De não poder abraçá-los De não poder estar junto De a gente conversar tudo de longe Aquela coisa toda Então acho que tudo a seu tempo Ele vem Retomando uma carreira artística Iniciada lá Mais de 35 anos atrás Como ainda cantautor Eu comecei tocando violão Mas é o retorno ao violão Porque você fez também Uma trajetória na percussão importante Acompanhando outros músicos E agora você faz esse retorno Onde tudo começou Então por isso que eu falo Essa questão do tempo O tempo das coisas O tempo do mundo Os sons Eu sempre falo assim Os sons do mundo Então os sons do mundo Ele parte Os sons da natureza Que já estão aí Os sons da natureza do homem Que é aquilo que a gente faz Que são os ruídos E aquela coisa toda E essa mescla de tudo isso Então assim Tudo a seu tempo É uma maneira Então de eu estar Jogando ao vento Essas canções Tem coisas muito tristes Porque justamente pelo momento Onde tudo iniciou Lá naquele período pandêmico Mas enfim É um momento muito especial para mim Esse retorno a cantar Esse retorno a produzir Mas produzir para mim E não tanto para os outros Bom, então o público Vai poder conferir Então esse trabalho Amanhã às oito da noite No Teatro Bruno Kiefer Mais uma Uma atração A gente falou Na Casa de Cultura Na Casa de Cultura também Coisa boa ver esse espaço Retomando As suas atividades Com todas as suas unidades E ali é um espaço De múltiplas expressões Então é sempre importante É isso aí Ingressos pelo site do Simpla E quem quiser saber mais Então sobre o trabalho do Sandro É só seguir o Instagram Sandro Katier Sandro Parabéns pelo trabalho Obrigado Muito obrigada pela presença Aqui na Estação Cultura Eu que agradeço Essa oportunidade Principalmente pelo poder Que isto aqui representa Para o nosso Estado Para o nosso Brasil Para o nosso mundo Porque a gente está no mundo Então eu acho que Todo o espaço Que proporciona isso Para o artista Porque eu penso assim A transformação do mundo Ela vem através da arte Através do esporte Através da cultura Através de toda essa união De um monte de coisas Mas assim O músico O artista Quando ele expressa a sua arte Ele está expressando o seu lugar Ele está expressando Da onde ele vem Ele está expressando O seu povo A sua alegria A sua tristeza Então a gente tem um espaço Para a gente mostrar Esse trabalho Mesmo que a gente não Explicitando Nas miudezas Mas a gente mostrar Essas músicas Essas canções É super importante Principalmente para mim Um artista interiorano Curioso do mundo Maravilha Muito obrigada Pelo carinho E fica o convite Então para os nossos Telespectadores Para acompanhar Essa trajetória Já bastante importante E consolidada Mas que ainda tem muito Para nos oferecer Essa androestação Dessa sexta-feira Vai chegando ao fim Lembrando Que a gente tem A nossa representação Às 10 horas da noite E também dá para conferir Pelo YouTube Né Lívia? É isso aí No canal do YouTube Tem as edições passadas Ficamos então Com o Sandro Cartier Para encerrar o programa de hoje Tchau, tchau Um ótimo final de semana Até segunda-feira Tchau, até segunda Esperançar então Vivo feito promessa Com pressa de logo pagar Vivo feito uma remessa Tchau, 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 tchau Depois que conheço Depois que conheci o discurso Aprendi a navegar Aprendi que doce de cor Aprendi que doce de cor Não se faz sem quebrar Quando desistir é bem maior Que o sonho quando não saber por onde andar Quando não mais sentir o desejo do mundo Quando não mais sentir o desejo do mundo É louca 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 É louca